Então vamos lá, vamos aqui para o controller e em vez de eu chamar a função inserir, eu vou colocar aqui que gravar, gravar recebe quem? Gravar recebe a classe de produtos, ele vai chamar a função de alterar, só que a função de alterar, ela pede um parâmetro, qual parâmetro eu vou estar passando? O id do produto, o pro id que nós recuperamos aqui acima, cadê, cadê? Pro, onde que eu recuperei ele, ou eu não recuperei, ainda bem que eu vi, né, que senão ele daria um erro ali, aqui embaixo nós temos o id, mas esse id é somente ali para receber as informações do que vai ser editado, e aqui eu tenho que ter o pro id, esse meu pro id, ele vai receber informações, vou até colocar ele aqui, senão vai dar erro, porque ele não existe, de quem? Bem, ele vai receber informações daquele campo oculto, que eu já mostrei para vocês aqui, ó, ó ele aqui, ó, input hidden pro id, pronto, vou dar um ctrl c nesse nome e colo aqui, ó, já tenho o id que eu preciso para ele fazer a alteração, vamos ver se ele vai dar algum erro aqui, vou voltar para a tela de produtos, vou clicar nesse tênis mesmo, vou colocar aqui, tênis Mizuno Wave azul, pronto, vai ser somente por enquanto essa modificação, vamos clicar em editar, e ele já me deu aqui erros, né, e eu nem sei se foi alterado, então, get image size, ele já deu um erro, não encontrou isso, né, file name vazio linha 62, é, esses problemas referentes à imagem, foi até isso mesmo, é porque nós vamos ter que fazer uma verificação, a imagem já existe, né, então, ela já existindo ali, nós vamos ter que fazer um tratamento para essa imagem, então, toda vez que eu tentar gravar aqui, ó, eu quero que ele salve a imagem que já está dentro desse campo, bom, e aí, então, eu vou utilizar justamente essa informação que nós colocamos dentro da classe aqui, ó, produto class, vamos aqui acima de ele, lista esses dados, cadê aqui, ó, em get list, que é a minha pró imagem atual, que está no campo, então, vamos fazer a primeira verificação, que vai ser o seguinte, lá dentro da nossa classe de produtos, aliás, dentro da classe, não, dentro do controle de edição, nós temos uma verificação aqui, ó, se o campo de imagem é vazio, ou eu não copiei, copiei, ó, se o campo de imagem não for vazio, ele faz a atualização aqui da imagem, bacana, insere essa imagem no banco, né, e aqui ele verifica a questão de tamanho, dá o retorno, ok, esse else aqui, ele é referente a essa verificação de inserção, e aqui, ó, eu posso montar um outro else do meu if principal, que é se o campo for vazio, se o campo for diferente de vazio, né, então, vamos fazer o seguinte, se o campo for diferente de vazio, ele atualiza, é, se bem que não vai poder ser aqui, não, se o campo for, ah, não, perdão, é aqui mesmo, porque o campo diferente de vazio, na verdade, aqui, ó, quando eu cliquei em pedido, ele tá vazio, ó, nenhum arquivo selecionado, então, se eu deixar ele vazio, eu quero que ele mantém, é isso mesmo, a imagem atual, então, aqui nós colocamos um else, e eu falo o seguinte, eu falo, então, pra que ele, é, pegue aqui dentro, né, se a imagem não existir, por exemplo, ele pega aqui a minha variável de imagem, proimg, e coloca pra mim, o que tiver aqui, ó, via post, do meu campo, pro, foi como que nós fizemos, acho que foi proimg atual, né, é isso mesmo, proimg atual, proimg atual, beleza, então, eu estou mandando com que o valor, que se eu não colocar nada, o valor que fica ali, é o valor que já existe, né, no produto, vamos olhar novamente, ó, agora já me deu um erro aqui no else, um erro de sintaxe, else, ah, coloquei errado, né, esse else, ele entra aqui, ó, isso que dá, tá com a estruturação mal feita, ó, esse é o primeiro if, esse o else, aqui, ó, pronto, vamos voltar novamente, produtos, editar, vamos fazer aquilo que eu fiz, né, azul, e mandar, editar, ainda está dando erro aqui, no meu get image size, então, ele está falando que essa função não pode ter o campo vazio, mas só aqui, vamos analisar aqui, ó, quem está chamando essa função, é o meu upload, caso contrário, ele manda ali deixar a imagem atual, vou dar uma verificada aqui, né, pra ver o que está faltando, e aí a gente concluir essa etapa na próxima aula, vamos lá, vamos lá, Obrigado.